Uma alfaiataria que funciona dentro de um museu, essa é a atração de uma exposição da artista Laura Lima, que está em cartaz na Pinacoteca de São Paulo. Seis alfaiates confeccionam, sob o olhar dos visitantes, roupas que se transformam em obras de arte. Máquinas, tesouras, agulhas, tecidos. No meio da Pinacoteca do Estado, uma oficina de costura aberta à visitação pública chama a atenção. O que será que eles fazem em pleno museu? O que menos a gente espera é chegar no museu e ter gente costurando. Tem gente que passa meio sem entender, tem gente que para e troca uma ideia. Bonito, diferente, uma beleza. São artistas modernos. A função dos alfaiates aqui é vestir cada uma dessas molduras. São 30 ao todo e cada uma é uma pessoa real ou fictícia. Por isso, a artista Laura Lima deixou prontos os desenhos com as cores e também os tecidos que serão utilizados. O resto é feito ao vivo, como o corte dos moldes, dos retalhos, a costura até a finalização da obra. No museu que não é só aquele que está acostumado, né? Que é vir, ver uma exposição com obras na parede. A equipe tem seis alfaiates que se revezam em dois turnos e um estilista. Leonardo Carrijo... As telas ficam prontas pouco a pouco.